Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. E estamos hoje aqui com o HR-V, ano 2019, um dos SUVs aqui do Brasil mais queridos, mais procurados, mais comercializados do nosso mercado. Esta versão é a EX-L, uma das top de linhas da marca, veículo que foi totalmente remodelado aí em 2019, trazendo novo interior, novo painel, novos sistemas de entretenimento e segurança, mostrando aqui para vocês. A nova versão traz um farol bifocal muito bonito, remodelado, traz também esse aplique prateado acima da grade dianteira que faz um recorte no para-choque, trazendo esportividade para este modelo. E esse aplique faz aqui uma continuação aqui acima do farol, ficou muito bonito, né? Realmente trouxe esportividade e requinte para este SUV que já era vendido, muito bem vendido no mercado. Lembrando também que a nova versão traz novas rodas de liga leve em área 17, com pneu 215 e 55. E também um item de segurança para você que faz viagens, né? Bastante curvas nas estradas aí, é um item de segurança, pneu um pouco mais largo. Setas indicadoras nos retrovisores, outro item de segurança aí, para quem faz viagens e trafega em circuitos urbanos também, pois hoje os motociclistas andam nos corredores e é um item de segurança para esses condutores. A versão EX-L traz também vidros sensorizados com um toque, subida e um toque e descida. Sistema de rebatimento dos retrovisores. Bancos revestidos em couro na cor preta, todos os ajustes do banco aqui também. Encosto de braço central também em couro. Lembrando que o revestimento da porta também em couro. A Honda, né? Que traz acabamentos de primeira linha em todos os seus modelos. Vou mostrar esse veículo ligado aqui. Carro todo revisado em concessionária, devidamente carimbado no manual. Todas as revisões foram feitas dentro da Honda. E estamos falando aqui de um carro de único dono, muito bem conservado e mantido pelo seu proprietário. A direção tem assistência elétrica, sistema de velocidade de cruzeiro aqui, o piloto automático. O câmbio, né? É um câmbio de sete velocidades no modo CVT, que traz aqui as aletas, os paddle shifts, para algumas trocas mais esportivas para esse modelo. Lembrando que o intuito do Honda HR-V é trazer comodidade, segurança e conforto para seu condutor. Deixando uma viagem muito prazerosa, muito gostosa, trazendo economia de combustível. Nesse motor 1.8 flex, movido a corrente de comando, que tem 140 cavalos de potência. Como eu disse, aliado com o câmbio CVT, traz muita maciez para o conjunto. O ar-condicionado, ele tem sistema de toque também, né? Um sistema de toque também aqui no ar-condicionado. Ar-condicionado digital, também de série na versão EX-L. Sistema multimídia, compareamento para celular. Você pode colocar as suas músicas aqui, acessar a internet no sistema de entretenimento desse carro. Veículo bem novinho, bem completo, versão top de linha. Está anunciado aqui no canal da Classify Carros pelo sistema Direct. Esse sistema é exclusividade da Classify Carros, onde coloca você e o proprietário desse Honda HR-V. em contato, pois você vai fazendo uma negociação de particular para particular. Você quer segurança e comodidade na hora de comprar um carro? A Classify Carros tem o caminho, se chama Direct. Lembrando que esse carro também traz airbags de cortina e airbags laterais. Airbags laterais e de cortina aqui também. Outro item de segurança, legal a abertura aqui da porta traseira, é na coluna. Vamos ligar aqui o farol, para vocês verem o sistema diurno desse carro. Sistema diurno de iluminação do Honda HR-V. Gostou desse veículo? Quer colocá-lo em sua garagem? Entre em contato pelo telefone 19-3243-6665. Esse é o telefone da Classify Carros. Ou acesse o nosso site www.classifycarros.com.br e obtenha mais informações deste veículo e de outros em nosso canal. Honda HR-V EX-L, ano 2019. Único dono, nova versão. Veículo top de linha, com 430 litros de porta-mala. A bagagem de todo mundo viaja nesse SUV. O estepe nunca foi para o chão, estepe 0 km. Acabamento do porta-malas em perfeito estado. Luz interna também de porta-malas para acesso em locais escuros. Essa é a Classify Carros. Se você tem um veículo para dar na troca, a Classify Carros pega esse carro, viabilizando a negociação entre você e o proprietário do Honda HR-V. E se você também quer financiar, a Classify Carros tem ótimas taxas de juros para esse veículo, ano 2019. Venha e faça o seu contato. Ligue para Classify Carros. Aqui vocês estão vendo o LED piscando, mas ele não está piscando. Isso daí é um probleminha aqui da entre câmera e qualquer luz acesa. Ela fica piscando, inclusive luzes de painel ficam piscando também. Mas ela está inteiramente acesa aqui, não tem intermitência nenhuma. Classify Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Gostou do Honda HR-V? Venha para cá. Visão em Vip. Tchau. Tchau. Tchau.